Não há riqueza no mundo, que paga o amor do filho Não há riqueza no mundo, meus ciganos, que paga o amor do filho Ai, o amor da mãe é grande, que pode ser repartido Ai, o amor da mãe é grande, que pode ser repartido Que pode ser repartido, o amor do filho e mãe Ai, o amor da mãe é grande, que pode ser repartido O amor do filho e mãe Ai, é só maior riqueza no mundo, meus ciganos, que paga o amor do filho E é só maior riqueza no mundo, meus ciganos, que paga o amor do filho Vou cantar pro meu filhinho Eu não quero, só tu vai Vou cantar pro meu filhinho Eu não quero, só tu vai Tenho assistente a estudar Todas as pessoas que eu trai Olha as pessoas que eu trai Todas as pessoas que eu trai Todas as pessoas que eu trai Qual o filho da minha vida Que o filho da minha vida O parque linda hoje se levanta já E feitas patos, que são erigores Que se repasse, me parecem os senhores E feitas manhã já Estão no tempo vantido E acredito que é o nosso é contigo Venho para a festa Tanto a viva e casada Já vem vivos novos que hoje decidam pegar A mulher que tem menina que está comprometida Pra casar com ele e levar a sua vida Olé, 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 vamos embora a palavra sena 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL